Quem são os acusados de matar Marielle Franco e o que eles têm a ver com a sua vida, a minha vida, a nossa vida e nossa previdência social? Fala galerinha, após dois suspeitos serem presos, quem mandou matar Marielle? Todo mundo quer saber e porquê, mas os dois suspeitos são Elson Vieira de Queiroz, de 46 anos, que a polícia acredita ser o piloto motorista do Cobot Prata usado na emboscada, já que ele era um bom motorista, segundo a polícia. Elson foi expulso da corporação após se tornar réu na chamada Operação Guilhotina, que colocou em xeque a cúpula da Polícia Civil do Rio de Janeiro e frequentava o condomínio onde Bolsonaro mora, morava lá na Barra da Tijuca. Também tem o Rony Lessa, exímio atirador, 48 anos, sargento reformado, ele egressou nos quadros do Exército e foi incorporado à Polícia Militar do Rio em 1992 e aí perdeu a perna num acidente, numa coisa que a polícia não sabe explicar direito, mas ele estava aposentado. Mas é o que chama atenção na prisão desses dois para muita gente, é que o Lessa, que deve ter sido atirador, segundo a polícia, mora num condomínio de luxo, 48 anos, aposentado, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Como assim? Como um policial nunca esteja dizendo que um policial não pode morar num condomínio de luxo, porém, morava no mesmo condomínio que Bolsonaro, tinha as mesmas regalias, frequentava os mesmos lugares, como é que um PM tem essa condição financeira a mesma de um deputado federal? Muita gente quer saber. Bloco Social, curte, comenta, compartilha.